Música Fala aí galera, como é isso aqui com mais um vídeo? E aqui quem fala é o Nerd, bom galera no vídeo de hoje eu tô trazendo pra vocês aqui um vídeo do Minigame Que já tem um tempo que foi lançado né galera, mas eu ainda não trouxe ele aqui no canal Que é o Build Battle, e eu vou tá trazendo hoje aqui no canal E como eu não tô sozinho, eu vou mandar o louco que tá desfilando ali atrás se apresentar Se apresenta aí Tauan E aí galera, beleza, aqui quem tá falando é o Tauan, melhor construtor das galáxias É mano, eu fiquei sabendo que ele que inventou o Minigame do Build Battle Então é isso galera, a gente jogou algumas partidas de Build Battle aí Então foi bem legal, se vocês gostarem aí já deixa logo aquele like aí Então não se esquece de passar aí no canal do Tauan também, eu gravei um vídeo de Build Battle com ele Então é isso, deixa aquele like, aquele favorito, se inscreve no canal se você não é inscrito E fui! Vamos lá, doll, cara Boneca Doll é boneca né? É porque eu tô com o meu português, porque eu não ajudo em português Tá O que a gente vai fazer? Deixa eu ver Eu tava precisando fazer uma boneca Mano, eu queria fazer uma boneca daquelas bem satanenta, aquelas bem, só o sangue e tal Tipo o Choke né? Mano, você lembra da série do meu canal aqui que você já gravou comigo né mano? A do do Afanato É, deixa eu tirar essa minha música aqui, que tá chato E aí, o que que serve a gente fazer uma bonequinha? Eu só sei que a gente tem 6 minutos Bora lá, bora lá, vamos começar, eu vou fazer uma boneca de satanás mesmo Deixa eu ver, eu vou fazer ela de lã cara Enquanto tu faz uma do satanás, vou fazer uma boneca mais decente De Deus Vou fazer uma de Deus Fazer ela dentro de um berço Hum, bicho, você é bichão mesmo, você é louco, cachorro Você é louco, cachorro É, você é muito louco, velho Vou botar minha bonequinha aqui Eu quero fazer uma boneca com essa que bota medo, tá ligado? Quando você vê ela, você nem dorme Você tá ligado Você hiberna Você tá ligado que minha bonequinha aqui, ela vai ser outro nível, né? Padrãozinho Deixa eu ver aqui Tô ligado também que o Madpft manja nas construções É, caramba, é, manjo pra porra, mano Ah, mas eu manjo Eu também manjo muito, né? Manjo pra caralho, né, mano? Oxe, eu sou o rei, mano, das construções Eu que te ajudei a criar o meu libero Foi Ai, ai Nossa Agora a gente já tá com a nossa bonequinha aqui, velho Isso aqui nem tá parecendo um berço, velho Tá parecendo uma gaiola de gorila Agora a gente... A gaiola de gorila, mano Pare, hein, velho Aí você bota ela com uma banana na mão, a boneca É O engraçado é que viu umas palavras assim do nada Gorila, velho Nossa, isso é louco Não sei de onde que eu tiro essas coisas Sei lá, mano Da... Da orelha Da orelha Eu vou te dar as palavras Nossa Eu imaginei a cena aqui Tipo, puxando tantas palavras da orelha Eu imaginei você arrancando, sei lá Um pacote de papel chamex da orelha Nossa A tua imaginação acho que foi pior, velho Pior que a minha Mano, a bicha ficou com o maior cabeção Vai espantar, não vai ser nem ela ser monstro Vai ser a cabeça Eu estive boneca Se liga só que você vai ver a morte, mano Ah, você não viu ainda a maldade dela Se liga, faz ela com aquela foice Ela vai ser o gabiru Ela vai ser o gabiru Ela vai ser o diabo, mano Você não tá entendendo É o diabo Ela vai ser o diabo em forma de bicho Nossa E a minha Meu berço aqui Não tá aparecendo muito Meu berço Vou Quebrar isso aqui Oh, de granha Oh, velho Pra que você não gosta de aparecer no meio da tela? Quatro minutos É, mano É pra te deixar mais tenso, tá ligado? E, coi bicho Olha o oi, fi Olha o oi Mano, até é louco, cachorro O cara nem dorme Ele vê um oi desse Você é louco Você é louco, mano Não O cara não dorme, não Ele vê um oi desse Nossa, eu sou muito construtor Você é louco, velho Ninguém barra meus pontos e soror Ah, mano Olha só Ô, berço O que que aparece a bombeira? Pra bugar vai ser Vai ser isso mesmo Já viu que o demônio em forma de boneca? Ah, então você não sabe é de nada, mano Você não sabe é de nada, fi Ih, bicho Até eu tô com medo de ar dessa boneca Eu tô evitando olhar pra ela aí Porque senão depois vai dormir Sonhar de noite com esse bagulho Ué Você é louco, mano Ficou feio demais Mas a intenção era ficar feia, né, mano Então ficou, deu certo E o povo que estiver assistindo o vídeo aí Será que tá grilado? Não Acho que a galera vem aqui no canal Ah, vamos assistir o vídeo de Build Battle aí Ver os mestres das construções Aí vem uma cagada dessa Uma vergonha pra humanidade, mano Certo, nada Ô, mano Eu tô nem Ô, velho Eu acho que eu Tipo, bem Confundi o tema Tô fazendo uma criança, velho Não tô fazendo nada de boneca Ah, mano Será que eu tô fazendo aí Que a minha atenção era fazer uma boneca? Tipo, eu tô fazendo uma criança aqui E, nerd Por que que tu não faz com o olho só? É, apareceu um cibu aqui Tá bom, mano Vou parar de viajar Vou parar de viajar Vamos fazer os treinos aí Já deu Ergo, mano Cério O bicho tá Tá loucão Nossa, velho E, nerd Olha que complicou Mano Tô perdão Eita, pô Ele tá assustado, velho Ei, mano Você tá botando mais medo Que o meu, velho Você não Com o resto de estrupo Nossa Projeto de aborto É louco Ô, vou mudar de chão Vou deixar assim Deixa eu ver O que eu posso construir mais aqui Que apareceu uma boneca Deixa eu ver Ergo, mano Essa minha enxada Tá muito louca Essa força aqui Meu Deus Eu vou fazer tudo Aqui no cenário De quarto de criança Assombrada Satanás Criança de Satanás Vamos, bota o bloco Bota o bloco Ô, vou só dar uma Bisbilhotada aqui Nos isso dos caras Nos negro Eita, eu já vi Que tem um que tá Fazendo coisa errada ali Ah, não Mentira Apareceu uma coisa Meio errada Sabia Ô, poderia imitar Não, não vai imitar Porra, mano Vai imitar, velho Aí depois aparecem Dois potes Do mesmo jeito Ué Ok, eu acho que Em bugou meu minecraft Apareceu dois Do mesmo jeito Enxada Normalzinha Padrão Agora eu vou pegar Baguio vermelho Vou botar Redstone Aqui, mano Cadê Pagar isso Pagar Redstone Cadê Redstone Nossa, até sem ser Gravando vídeo tutorial De imaginar as Redstone Ali É, cara, mano Você é louco Bota um sonho Desse Aqui Pagar um bloco De Redstone Pra ficar mais louco A menos Cachorro Acabou Acabou o tempo Ai, será que dá tempo Ah, não vai dar tempo Esse negócio Pareceu um trenzinho Nossa, velho Esse bloco Nossa, tá Deu tempo De eu botar Particulo de Redstone Bora lá Pra votação Então Ah, mano Sério Que desgraça É essa Que desgraça É essa, velho Eu acho Que eu achei O Chucky Super Poop, né Vamos ver Isso aqui Ei, olha o Enderman Ei, essa bonequinha Que ela tá Meio aterrorizada Oi, dela Ei, essa Essa criança Foi abusada, velho Olha o olho Ei, eu esqueci Até de voltar, mano Eu dei um Ok Daquele Ah, não Não, esse aqui Merece um Poop, mano Senão é um boneco Você tá ligado Lego Vai ser no Lego Super Poop Tá, eu tava sendo Legs, vai ver Deportou E... Ó, gostei De essa bonequinha Ah, eu gostei, cara Vou dar um good Vou dar um goodzinho Porque eu gostei Gostei Ficou legalzinho Cara, eu vim com a Redstone Na mão, cara Que bugada Foi Agora ela saiu Deixa eu ver É, cara Nossa, mano Esse negócio fica no meio da tela Demora até aparecer Vou dar good Eu gostei, cara Eu gostei Eu gostei dessa bochechinha Rosinha assim Ficou bem bonitinho Isso aqui É, mano Isso aqui ficou Ó, uma bosta Nossa, cadê a cara Nossa, a cara Não, mano Tá ligado Você tem aquele carinha Do Hora da Aventura Tá parecendo ele, mano Te juro É, mano É, mano É, de novo É, botaram a Redstone aqui É, macabro É, macabro Ó, sabe o que é Mais macabro ainda Super Poop Que que eu vou dar É, mais macabro ainda Bonequinha aí Ah, velho Agora é do mito Aqui, né, mano Ó, a boneca Mano, ó, a boneca Nem vai ver essa boneca E aí, qual tomando o berço aqui É, o berço maior que Que... Ó, a boneca assombrada Ó, e a quem não gosta Pra ver ali no chão Ei, que que ficou Aparecendo aquilo, hein, mano Ei, ei Esse aqui ficou bonito, hein Ficou Sou a Barbie Girl Nanã, vai pro inferno Ah, super Poop Toma esse Poop O cara fez isso aí Não, e o pior É que são duas pessoas E faz uma bosta dessa Pior, mano O cara ganha Ó, você viu lá, velho O cara fez até os mambinhos doidos É, quanto tempo Eu esqueci Quanto é o tempo mesmo, cara É, quanto tempo Sete minutos Sete minutos A gente construiu de boa lá, mano E tem cara que fica Ficou brisando Vou dar Poop aqui Vou dar Super Poop Esse daqui era o que tava aqui Do lado nosso Era o que tava aqui do lado nosso Vamos lá e Ganhamos Não Só que não Ficamos em oitavo, galera Ficamos em oitavo, mano Que bosta Que bosta Pois é, galera A gente vai outra E volta já, já Sistema Solar, galera Vamos lá, mano Vamos lá Ei, cara Eu tive uma ideia Muito legal mesmo Bota o chão preto Eu já ia fazer isso, tá perfeito? Ei, eu perdi minha estrelinha agora Ah, voltou Não, mas É, eu que mando no pagode Eu que sei que Cara, vamos lá Vamos lá Olha, eu faço o sol Deixa eu fazer o sol E do lado do sol tem o que? Mercúrio É, eu lembro, hein E, nerd Por que que tu não faz o sol tipo assim? Quadrado Vamos fazer os planetas quadrados Com esse Tu vai usando tipo isso aqui, ó Esses dois vidros aqui também Varia não Não, eu vou botar Eu vou botar Relaxa Faz mercúrio É o mercúrio Acho que é vermelho, por exemplo Faz vermelho Ah, onde? Tipo do lado aqui, assim? É Não, não Aí assim Muito do lado Aí assim É Um, dois, três, cinco, né? Quatro Cinco É, cara Agora a gente tem que ganhar, velho Vamos fazer o sistema Mais lindo do Brasil, velho É, que se uma professora de aula de novo Qual professora que vai ficar estudando? É, ciências, né? É, ciências Tá, ciências Se o professor de ciências tiver jogando o Beauty Bear, ele vai ficar inspirado É, mano, ele vai querer dar dez Dá dez Dá dez Você tá vendo? É quando eu sou inteligente É, isso, cara Eu ia falar português Que mexe com essas coisas É, mano, cê é o bicho E do lado de Mercurio é quem? Sei lá, mano Só vai tacar um planta Eu sei que a Terra é o terceiro Vou fazer por dentro do Terra Ah, tá A Terra é o terceiro Vou fazer É, Saturno É, mano, que eu estudo É o seu Viado Só que eu não lembrei Não, mentira Vamos fazer Fazer ele Azul Mano, quando eu decorar esse sol aqui Vai ficar até um supremo Cê não tá entendendo Não, mentira Vamos fazer azul, não Quanto tempo? Cinco minutos Ah, tá Tá sussa Tá sussa É, até que tá tranquilo Eu acho Não sei Até Alguém jogou uma TNT lá Do outro plot Eita, poxa Podia dar pra fazer isso, né, mano Cê vê que o cara tá ficando muito legal Cê pagava dinheiro Fazia um canhão desse lado aqui E mandava-se dentro do outro plot É, mano Nossa, cê é mal, hein, Ned Sou mal Tá achando ruim? Me denuncie Não Não Aí eu tomo um bando Faz isso, mano Ô, aqueles caras que tipo Constraem aquelas coisas, hein Legal Aquelas partes Partes Como eu falo Ah, mano Eu não sei falar nada Eu não sei como que ainda tô vivo Isso é louco Cê vive como, bro? Cê usa droga, bro? Como que ainda tô vivo? Eu não Mas com as questões Ah, mano Acho que eu vou botar lava Aqui dentro Ah, é, igual, mano Deu um vacilo Ah, velho Tu poderia fazer tudo de vida E botar lava, velho Era, mano Ia dar supremo Ou se a gente botasse fogo Tem como E não pega fogo nas outras coisas Sério? Só pega fogo onde tá Cê coloca Pegou, se liga Tem que eu fazer isso aqui, ó Tira, tira, tira Tira aí, rapidão Sei quanto eu ajeito E fica pegando E fica pro resto da vida Da vida não, né? Porque uma hora a partida acaba É Ou fazer o planeta Terra E... É, planeta Terra Bonitão O nosso sistema solar tá bonito, velho Cê é louco Beleza Eu vou botar uns blocos de redstone Em Marte aqui O planeta Terra é maior que o Sol, né? Cê é louco, mano Cê usa crack Não, mano Ele é pequeno Cê podia liberar, sei lá Tipo, o Word Edit Pra gente usar, né, mano? Seria bem mais fácil É E você mostra o Polo ao menos Pelo ao menos Se eles colocassem o kit, assim Tipo, kit ou o Word Edit Alguma coisa assim, sei lá É, cara Cê Vou botar a partícula de quê? Qual é fogo aqui, mano? É, eu vou botar de lava A de lá vai só uma gotinha, velho, pai Bota qual, então? Bota uma É a da maçã Tem duas maçãs, parece? Não É a da maçã Não, não é maçã, não Confundi Qual que é, velho? Deixa eu tentar lembrar aqui, calma aí É a desse Firework Ou então do Mob Spawner Acho que é o Mob Spawner É, Mob Spawner É, Mob Spawner Acho que é É, é a mais legal ela Deixa eu ver Ah, é essa mesmo que eu tava falando Tu quando vê o planeta Terra aqui, tu chega, vai te pirar Dois minutos, hein, Red? Beleza Tu acha que tá sossegado e dava terminar de boa? Tá Isso é porque a gente tá construindo tranquilo, hein Tá fazendo mais pressa É, conversando aqui e tal É, tranquilo Nossa, isso Se fizer mais pressa, a pessoa apavora e bota o bloco errado É, pô Eita, preola, esqueci do mago aí O bicho mó falando aí que tem que jogar tranquilo, não sei o que Eita, preola, esqueci do mago aí Eu esqueci de decorar o outro lado do sol Oh, isso aí a gente aqui nessa negócio preta Ah não, no universo não tem estrela Ah, mas eu vou botar mesmo assim Tem? Tem É, tem, né? Ah, tive uma ideia, tive uma ideia, tive uma ideia Vou botar, é Spark, é? O que? Deixa eu ver se é de fogo Ah, aqui tá dizendo que só pode ter no máximo 20 partículas Pô, velho, eu tô só esperando pra ver o sistema solar desse outro Pô, vixi, eu já tô vendo que teve uma Duplinha aqui que fez Bora fazer um planeta verde, dá tempo? Vem cá, vamos juntar aqui Eu fiz o planeta Terra lá, tá, beleza Vou puxar aqui Vamos fazer um verde aqui Puxa aí, puxa aí, puxa aí 42 segundos Quebrar o pé Vai, sobe Vai, vai, vai Faz ele todo doido assim Meio quadrado e tal É, porque Aí a gente não tem tempo não Pra decorar É mesmo, a gente podia fazer o planeta Minecraft Fazer um cubo de Minecraft Não, não, agora dá tempo Não dá tempo não Agiliza, agiliza aqui Sei lá, mano, sei nem o que que eu tô fazendo mais Nem eu Nossa, pô, vai achar que isso aqui é um alface doido E o print Do nosso sistema solar Posso estar Posso estar no Facebook Bora ver Que merda Foi essa, véi Nossa Que merda é essa, mano? No sol é de vidro Com fogo Ah, eu esqueci até de votar, mano Tão feio que tava Ué Ah, esse daqui eu vou dar Ah, mano Ah, tá Legal, véi Legal, Estados Unidos é outro planeta Desculpe, né, mano Estados Unidos é outro planeta Oxi Não, isso aqui é um foguete Ou é um negócio de catsup Mano, não é querendo dizer não Mas isso aqui tá parecendo um vibrador, hein Puxa, eu nem sei como que é isso Mas acho que eu sou Tá parecendo um vibrador Acho que eu já sabia de tudo Tá muito lagado aqui, velho Pra mim, esse plot tava muito lagado Eu não entendi Por que o povo Ficou uma cobisinha, né No chão É, cara Eu não gostei disso aqui, não É pupão, hein Esse é o nosso É que eu tô lagado, velho Tá muito lagado, galera Eu fui dar pupão pro outro Ah, já tava no nosso Caralho, mano Tá muito lag Ah, não gostei desse Esse daqui tá top Que top, mano Esse daqui tá top Tá usando cracks Tá feio, mano Olha o sol deles lá Que top, moço Fala se não tava aqui Eu dei já Não, dei pup, mano Isso é só uma bola de fogo, mano Só não é uma bola de fogo Ué, o cara fez o que? Um parkour? Ah, não Ah, que eu gostei Ganhou meu good, velho Ficou muito legal Esse daqui eu vou dar um ok Ele fez tipo pixel art, tá ligado Nossa Ah tá, tem outra coisa aqui atrás Nossa Eu morro Ah tá, ele tem ainda mais uma chance É, tipo, na esperança de ter um supremacia alienígena Ah, velho Uxi Meia hora Meia hora Duas pessoas pra construir isso Ah, super fofo Que planeta terra é esse, doido? Planeta terra Pô, bota que esses caras Construíram só isso Porque eu acho que eles não sabem Tem como mudar o chão Depois do apocalipse, né, mano Planeta terra Ué, que que é isso? Bota que eles mudou o chão lá, mano Sistemas... É Ele colocou isso Tentei Eu boto a tivê que esse cara Ou traduziu Ele não entendeu Ele não entendeu, né Ele não entendeu Desculpa aí, cara Você botou um gerador de energia Que não tem nada a ver Vamos ver Ah, cara Eu gostei dele ter usado esponjas, carinha Vou dar ok pra ele Eu dei um poop Ficamos em oitavo De novo Que merda, hein, cara Eu ainda tô dentro do plot Ficamos em oitavo Perdemos pro cara das pixels art Infelizmente, galera Mas é isso, galera Não se esqueça de deixar o seu like Então é isso Falou, valeu E fui